Bom rapaziada, depois de muitos anos jogando CSGO, decidi jogar o CSGO basicamente na resolução mais alta possível, que é a resolução 1920x1000, a resolução 1080, beleza rapaziada? Uma resolução nativa do meu monitor, tá? Vou ver como é que funciona aqui, espero que eu goste dessa resolução, comenta aí qual a resolução que você joga dentro do CSGO aí, vamos testar essa resolução com vocês aí, vamos ver. Lembrando que eu tô jogando aqui no Águia 2 pro Supremo, tá? Então é uma partida de alto nível profissional do MM, certo? Então basicamente, vamos ver o que vai dar aí, o que vai gerar pra nós. Vou aproveitar que a gente tá em pausa aqui rapaziada, vou mostrar pra vocês o seguinte, galera, essa skin aqui vale uma média de 10 reais, vou fazer o sorteio dela pra vocês aí nos comentários, tá? Quem mais deixar o like aí rapaziada, quem deixar bastante like aí e comentar algo interessante sobre o vídeo, eu vou fazer o sorteio dela pra vocês. Lembrando que tem que assistir até o final, se não assistir até o final nem vai participar, beleza? Eu consigo ver essa estatística aí, então assiste o vídeo até o final, deixa o like, compartilha e aí você vai poder participar desse sorteio, tá bom? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1.500 reais para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá. Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros. Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats, que não é muito ruim também. A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo. A primeira coisa que eu consigo notar jogando nessa resolução, basicamente, é que os bonecos são maiores, rapaziada. O campo de visão, pra quem tá acostumado a jogar 4x3, não sabe como é que funciona isso. Mano, isso é muito legal, rapaziada, porque você pode ver os bonecos maiores, entendeu? A chance de você acertar o HS também é maior. Tem muitas vantagens de você jogar nessa resolução, rapaziada. Então vamos lá, vamos tentar fazer a boa. Estamos jogando com uma resolução muito, tipo, diferente do padrão, né, mano? Olha, os caras aqui começaram a fazer shield aqui na boca da caverna. Lembrando que essas glocks que eu tô pegando aqui, mano, é tudo pra fazer sorteio pra vocês da live, então, mano... Nossa, tomei passando, mano. Nossa, não tive nem... Eu, particularmente, não consegui nem ver o cara, né, então... Uh, peguei. Um aqui eu peguei, rapaziada. Opa! Ah, L, tem um L. Caraca, mano, a resolução, pai, tá encaixando as balinhas, hein, mano? Peguei dois, velho. Nossa, o que que é isso, mano? Valeu, valeu, valeu. Fazer smokezinho a passagem aqui. Tem o meu bolinho. Vamos lá. Primeira vez jogando nessa resolução, já consegui acertar dois HS de deagle. Gostei, velho, gostei, particularmente. Fazer smoke passagem, não sei se vai cair lá. Quero que sim, mano. Aham. Tem uma janela. Tem L. Bora. Tem L. Nossa, mano, dá pra você ver muito mais, velho. Tem janela miado também. CT e janela, jungle. Vamos embora. Tomara que esses caras não perdem esse round. CT 1. Acho que tem uns dois, hein, mano? Não, velho. Nos dois lados. Pega esse contra-vai-vai. Não, cara. Cara, pelo que é o pouco que eu tô jogando nessa resolução, tô conseguindo ver que dá pra ver os bonecos maiores, tá? E também tem mais campo de visão, mano. Você consegue ver os caras primeiro, às vezes, entendeu? Tá, peraí, velho. Tá, peraí. Tá, peraí. Marcando o liga aqui, mano. Volta aí, azul. Pega a C4 e vai ver. Fogo 1. Tem um fogo. Não faz barulho aqui, não. Cadê o cara que não aparece nenhuma? Power. Matou algum lado. Boa, eu achei que nem tinha mais gente ali, mas boa, tá bom, rapaziada, valeu, consegui fazer um round, mano, não sei se eu estou jogando bem. O que há? Não, Guilherme? Mentira, baguei meio Vem ver, vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Tá lá Alguém precisa ir buscar C4 lá no tapete Eu tô preso Tô jogando de P2000 ainda Não cava Flashpine Terminado Tinha Tinha Só dois, só dois Troca a bala junto, velho Mais um, mais um Bom, bom, default Troca a bala, troca a bala Amor Tinha Matei um Fiz o meu Último B Tá bem Caraca 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 Olha lá, olha lá Olha lá Um Tiro eu estou indo eu estou indo eu estou indo ok, eu estou indo eu estou indo para o canal é tudo bem lá na minhaália diga lá na uja a ver Caraca, não deixou matar 4K, mas joguei bem pra caramba rapaz, vamos embora mano, comecei a pegar forte com o negócio, ah vocês vão falar que é eco, mas não mano, deu um bem aí né vai ter um chubu que é um chubu A gente está pechando Pega! 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 Cone! o que é um caverna tentamos cara tentamos não deu bom rapaziada mais uma derrota da coleção 20 quilos até que eu já joguei bem não posso reclamar muito não mas infelizmente não deu certo né rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo se caso for pro ar deixe o like e se inscreva no canal valeu o que é o que é o que é o que é isso